Olá, gente linda! Nesse vídeo eu vou te ensinar como participar de um clube de canais e vou te apresentar os membros do meu canal. A Lídia Tavares é membro do meu canal, a Eunice Santos do meu jeito, Suzy's Home and Garden in New York City, cantora Isa Soares, Vlog Dalaís, todas as membras do meu canal e o canal da poesia. Tem também a Maria Aparecida, uma youtuber. E chegou mais uma membra, a Pimentinha Zuleide. Zuleide estará no final do vídeo. Conheçam um pouquinho da Suzy. A Suzy é uma brasileira que vive em Nova York e mostra um pouco da sua vida, do seu cotidiano. Vejam os últimos vídeos da amiga. Ela faz lives incríveis. Ela lhe mostrou o seu jardim, mostra a sua filhinha linda que aniversariou. Fez seis aninhos, não é Suzy? A Lídia Tavares. Lídia, um encanto. Também faz vlogs, mostra receitinhas, mostra o Frederico, seu cãozinho de estimação. Um beijo, Lídia. Vejam como está linda a nossa amiga. É, foi no casamento do irmão dela. A Lídia entrando com o irmão. Linda, linda, minha amiga. Lídia Tavares. Aqui um pouco dos últimos vídeos. Lembrando que os vídeos ficam vermelhinhos porque eu assisti tudo. O primeiro vídeo, com 51 minutos, foi assistido em outra conta. Maria Aparecida, uma youtuber. Esse menininho lindo é o Brian, seu filho especial. Maria Aparecida é um doce de pessoa. Vale a pena abraçar a nossa amiga Maria Aparecida. Vejam aí. Olha, tirando onde, hein, Sida? Um pouco aqui dos seus vídeos. Ela mostra também vlogs, rotina, receitinhas, passeios. Também um pouco da vida do seu filho amado. Aqui o canal da poesia. Como o nome já sugere, é um belo canal. Ele traz lindos poemas. Também tem um quadro animado. Amado. E aqui os últimos vídeos. É festa, Janina. Eunice Santos, do meu jeito. Eunice, o super amiga, amiga do coração. Te amo. Aqui os últimos vídeos da amiga ensinando a fazer omelete. Essa live foi maravilhosa. Poudinho de banana e muita coisa boa. Cantora Isa Soares. Chegou pra brilhantar o nosso canal. Vejam a Isa. Canta muito. Ela é de Serra Talhada, Pernambuco. Aqui os últimos vídeos. Todos assistidos com carinho. Vlog da Laís. Laís é uma dona de casa. Tem duas filhas. Vejam que linda. Nossa amiga Laís. E nos seus vídeos ela mostra um pouco da sua rotina. Faz receitinhas, vlogs. Uma maravilha. A pimentinha chegou pra dar aquela turbinada no nosso canal. A pimenta chega pra arretar. É também amiga da Isa Soares. Olha, vejam os últimos vídeos da amiga. Tudo assistido com muito carinho. Tânia Moraes Vida na Roça agradece a presença de cada membro, de cada inscrito. Muito, muito, muito obrigada. Agora vamos aprender a ativar aqui um pouco dos meus vídeos. Tânia Moraes Vida na Roça. Vamos lá. Faça uma visitinha. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Vamos aprender um pouco mais sobre a função Seja Membro? Ela só vale pra quem é monetizado. Quem não é monetizado não pode ter membros. Mas vejam aqui como você faz parte. Você entra no canal. Logo abaixo tem aí. Seja Membro. Escolhe uma das opções. Eu tenho aqui, ó. R$4,99. Tem a opção de R$7,99. São os planos. Os planos pra você se tornar membro. R$14,99. E ainda tem a opção de R$49,99. Você escolhe aquela que melhor cabe no seu bolso. Ativa, paga o cartão de crédito. E venha fazer parte do nosso clube de canais. E se você gostou desse vídeo. Deixa um valeu demais de qualquer valor. Que você será divulgado na minha comunidade. É o Superfakes. É o Valeu Demais. Que também está lá logo depois do joinha. É só rodar. E eu estou aqui pra agradecer mais uma vez. E pedindo a você que deixe seu like. Deixe seu like. Rode os anúncios. E se não é inscrito, inscreva-se no meu canal. E no canal dos meus membros. Eu agradeço os 2K de amigos. É, nos últimos vídeos eu comemorei com vocês. São 2K. Agora somos 2 mil inscritos no canal. E não é por um acaso. Nunca foi sorte. Nunca é por um acaso. Nunca foi sorte. Sempre foi Deus. Obrigada. Gratidão sempre.